Bom dia meus amigos, começa mais um vídeo aqui ó Chegou a coisa que eu tava esperando aqui A novidade pro canal aí ó Eu comprei da China Vou fazer um box aqui pra vocês aí Tava ansioso demais, não aguentei nem o carteiro vir entregar Eu mesmo fui lá buscar Vou fazer um box aqui Já se assinar Já ia bem embalado ó Protegi A embalagem lacrada ó Vê moço, tá pegando lá embaixo Tá pegando lá Aí rapaziada ó Minha primeira GoPro, a GoPro do canal aí E aí é pra tentar trazer um conteúdo melhor de qualidade pra vocês É o mínimo que eu posso fazer aí por vocês estarem se inscrevendo aí Eu não sei nem o que falar, não sei nem como é que eu agradeço Tô feliz demais, muitos duvidou Muitos tiram onda de mim Mas Tamo aí mostrando aí que É só a gente ter fé e botar as caras e fazer que tudo dá certo Mandou esse cartão aqui ó Esse cartão ele não é muito bom não Enquanto não Enquanto eu não arrumo melhor Eu vou fazer, vou ver se dá pra gravar pelo menos em 1080p Que minha ideia inicial era gravar em 2.5k ou em 4k Pra dar qualidade mesmo Mas como é que a GoPro tem estabilização e tudo Vai melhorar bastante aí Vou ver como é que vai ficar a questão do áudio Porque nas peças, pelo menos nas pescarias venta muito E O vídeo é isso aí ó Ah, vou abrir aqui Ô meu Deus do céu Abre aqui Ó, tirando o laco Ó, ó Mostrar a câmera aqui pra vocês Já ia encerrar o vídeo Cheirinho de novo Nunca pensei que um dia eu ia Eu ia ter um produto desse aqui Fiz uma loucura aí, mas Eu tenho fé em Deus que tudo vai valer a pena lá na frente E aí rapaziada, como é que vem? Essas paradas aqui, que depois eu vou ver Original da GoPro Apesar de ter sido comprado no AliExpress É um produto original Eu vim por as recomendações Vem os adesivos aqui, ó Vou botar no meu caraco Vou ver aqui onde mais é que eu boto Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Aqui é o manual A bateria O cabo de dados e de carregamento E aqui é o montezinho que vem com ela, ó Ah, e aqui é a câmera, ó Rapaz, você é doido Meu Deus Ó, no plástico ainda Não vou nem tirar agora o plástico Cadê? Eu tiro? Vou tirar, vou tirar esse aqui Tirar esse aqui Vixe, rapaz, aqui o dedo na tela Olha, tá vendo a maioria Ó, tá aí pra vocês, ó GoPro GoPro Hero 9 É esse aí, pessoal O vídeo de hoje foi esse aí De mostrar aqui a novidade pra vocês do canal Ontem eu divulguei um canal de um parceiro aí Que me divulgou também no dele Um amigão meu mesmo E eu esqueci Eu troquei a ordem do nome do canal dele O nome do canal dele é Sniper Fish Piauí Acho que eu lembrei dessa vez Eu vou deixar aqui a fotozinha do canal dele Eu vou deixar o link na descrição Se inscreve também no canal do meu amigo Marquinhos Aquiles Alpey E do meu amigo Acho que é Tecax ou é Taquet? Tecax É o canal do Ítalo aí O Padrinho da minha menina aí Meu cumpadre aí Se inscreve aí Pra dar uma força aí a eles Valeu, é nóis Assista o último vídeo aí, rapaziada Que eu postei Não teve captura não Mas Não deu pra filmar O Tucunarela Na água lá Infelizmente Ontem Quando o Tucumagucado Um grande passou Teve alguns ataques Só que nenhuma captura Eu pensei que tava filmando E O Salah tinha dado memória cheia Mas é isso aí Valeu, obrigado a todos Valeu, é nóis